Hora de quadro Bom Sabor e a nossa receita de hoje é uma receita salgada, porém uma receita leve, gostosa e bem própria para essa semana que a gente está vivendo. A gente vai fazer um bacalhau à Fiorentina. Recebo para essa receita a Ananias Tomé Braga. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui no quadro Bom Sabor, Ananias. Esse bacalhau, ele é diferente dos outros que a gente costuma fazer? Ele é diferente porque ele vai misturar um pouco de verde, né? O Fiorentina é o molho de espinafre e o bacalhau grelhado. Então, eu vou montar esse prato aqui, ó. Eu vou montar ele... Eu vou cobrir duas postas dele, deixar duas, não, coberto, pra turma que é opcional esse molho, né? Você pode colocar no risoto, que é o mesmo molho, e você coloca no bacalhau um pouco também pra dar um tia mais, né? Ah, entendi. Mas vamos então dizer pra quem está acompanhando a nossa receita de hoje o que a gente vai precisar pra fazer esse bacalhau, Ananias. Então, aqui é... Primeiro o bacalhau, né? Tá aqui o bacalhau. Você fez o que com ele, pra ele ficar desse jeito? Eu já dei uma semi-grelhada nele, né? Por causa do tempo, né? Aqui. Então, já tá semi-pronto aqui. Aqui tem o bacalhau, o trigo, né? Que eu vou usar um pouco de trigo. O leite, a manteiga, o risoto, né? O azeite, né? Que é o mais importante, o bacalhau, né? Azeite. Cheiro verde, sal, o queijinho ralado, creme de leite, o arroz. O arroz também já tá cozido, né? Pra o risoto. E aqui eu tenho o espinafre, já batidinho, cozido. A batata e a cebolinha, pra finalizar, né? Pra conseguir essa mistura do espinafre, o que que você fez? Espinafre, eu cozinhei ele, cozinhei ele durante uns 5 minutos. Depois, lavei, escorri e bati no liquidificador com leite, né? Leite, sal. Ah, com leite? É, com leite. Não pode ser com água, né? Ele não pode ser com água, tem que ser só leite, pra ele dar a consistência depois no molho, né? Então, só espinafre e leite, depois que você deixou ele, cozinhou ele, bate no liquidificador com leite. Um copinho de leite, quanto, mais ou menos? 500 ml de leite, né? Que dá pra um prato todo. Eu dividi na 250, 250 tá aqui, que é da receita, né? Tá, então 500 ml. Aham. Tá, então vamos começar a nossa receita de hoje, que é o nosso bacalhau fiorentino. Vamos começar, deixa eu ver isso. Ciderinho, que já tá quente, né? Bastante quente. Eu vou colocar, vou regar um pouquinho de azeite aqui, ó. Tá. Tem cuidado que ele vai ficar... Espirra um pouquinho, né? Eu vou baixar mais um pouquinho. Então, aqui eu tenho... Eu vou salpicar esse bacalhau, ó. É. Ele já tá um pouco salpicado, só picar mais ou menos um pouquinho aqui, pra ele não grudar, né? Na frigideira, né? Você grelhou ele antes com alguma outra coisa, com trigo também ou não? Só com trigo. Só com trigo. Ele já tá temperadinho, né? É. Com o próprio sal do bacalhau. A gente tira o bacalhau, é importante o pessoal de casa saber, fica 36 horas esse bacalhau, fica no... na água, né? Na geladeira, pra ele não... Não desfazer? Pra ele não... Pra ele sair o sal, né? Se você deixar pouco tempo, ele não vai conseguir sair o sal. Se você for comer, você vai sentir o sal. O charme do bacalhau é você comer ele sem sal, né? Tirar todo o sal dele, ó. Então, aqui já... Estou grelhando ele. Com um pouco de cuidado. Você deixou, então, 36 horas. 36 horas. Esse tipo de bacalhau que é, você tá vendo que é um bacalhau grosso, né? Aham. Então, você fica 36 horas tratando água de três em três horas, pra você ter um bacalhau sem sal. Ele vai ficar no ponto de você servir, sem colocar tempero nenhum. Só se você querer colocar um limão a mais, alguma coisa. Você tá vendo como ele tá ficando, é... Ele tá ficando douradinho, sem grudar na panela, né? Aham. Aqui também, nessa frigideira aqui, eu vou colocar... Eu vou colocar aqui um... A batatinha. E vou colocar a manteiga. Que essa é a batata soustê, né? Tá. Você trouxe ela modelo torneada, mas é a mesma batata, né? É a mesma batata. Então, aqui é uma colher de manteiga. É que a soustê a gente costuma fazer com essa... É. Então, eu vou colocar a batata soustê, só que eu trouxe ela modelo torneada, pra deixar aí um prato bonito, né? Ficar... Fica mais apresentado, né? Então. Só na manteiga a batata, tá aí? Só na manteiga a batatinha. E depois eu vou salpicar a cheiro verde, né? Ela já tá com sal. Que tá na receita, ela já foi cozida com sal. Tá. Aqui eu vou virar o bacalhau, ó, um pouquinho aqui, ó. Você vê que ele já tá ficando douradinho e sem quebrar, ó. Tem que manusear com certo cuidado também, né, Ananias? Pra ele não desmanchar. Você tem... O trigo, ele é importante pra você grelhar o... Qualquer tipo de peixe, né? Você coloca ele, ele vai ficando douradinho e ele não quebra, né? Então, a batata aqui tá ficando quase pronta. E eu tenho também o arroz. O arroz já tem se cozido também. É um arroz comum que você fez. É um arroz comum. Eu vou... Vou precisar de uma faca aqui, viu? Faquinha? Deixa eu ver se eu consigo aqui pra você. Muito grande a faca, você precisa, normal? Só essa é pequena, essa ele tá ótima. Essa ele tá bom? Tá. Então, eu vou cortar essa cebolinha pra fazer. O risulto, a batata já tá quase pronta, que ela tá cozida. Então, eu vou... Não precisa deixar ela muito tempo também, né? Não precisa, que ela já tá cozida, né? Então, aqui eu tenho uma cebolinha pra o risulto. Ficar ela picadinha aqui, ó. É rapidassa. A gente vai fritar um pouquinho a cebola antes? Fritar um pouquinho a cebola na manteiga também, pra ela ficar douradinha. É pra dar o gosto no risulto, né? Você fritar na manteiga também. Ficar na manteiga. Tá. Você também pode fritar no azeite, aí vai de gosto, né? Óleo eu não aconselho, que óleo não é bom pro prato. Mas se você tiver um azeite... Um azeite ou na manteiga. Aqui eu tenho cebolinha, tô colocando ela toda aqui, ó. Tá na receita, ó. Eu vou colocar mais uma colher de manteiga dela. Eu gosto da manteiga, acho que dá um sabor especial. O cheiro verde é o último. Esse próprio molho aqui, fiorentina, que eu vou fazer, eu já vou fazer o risulto nele e depois o outro eu coloco no prato. O nosso bacalhau já tá pronto, ó. Certo. Eu vou afastar ele aqui. Já reserva. Eu vou colocar a batatinha. Ó, erguei mais um pouco o fogo. O molho fiorentina em si, ele é o quê? É só o espinafre ou é tudo isso junto? O molho fiorentina em si é quando você junta o leite com o espinafre e acrescenta o creme de leite, o risoto, né? E você acrescenta o creme de leite e o queijo. Esse é o molho fiorentina. Por isso o nosso bacalhau, a fiorentina. Aqui a gente tá acrescentando ainda a batata sauté, né? E o risoto. É o risoto, que vai ser o arroz, eu acrescento o risoto. É o prato completo, né? E tanto. A gente tem um prato pronto aqui, tá lindo. Olha só. Isso que a gente tá fazendo serve quantas pessoas, Ananita? É um prato pra duas pessoas servir bem, né? Duas pessoas. É 500 gramas de bacalhau, serve à vontade, né? Você vê que tem aproximadamente 250 gramas de batatas, né? Batatinha. Eu já posso até colocar um cervejinho pra ela ir ganhando cor, tá vendo? Quando ela fica bonita. Tá cebolinha e salsinha junto, né? Sal, já coloquei sal nela. Na hora de cozinhar. Você pode também colocar mais um pouquinho de sal. Se eu gostar, um pouco de sal. Aqui também vai sal a gosto no risoto, né? O risoto, quando você bate, você bate sem sal ele, né? Pra você fazer a base dele. Então aqui eu tenho a cebolinha, tá dourada, né? É bastante cebola, né? Você pode cortar menor ou maior. Então aqui eu vou agora começar a fazer a base do risoto, que seria o creme de leite. Vamos lá. Vai vir aqui primeiro, ó. O creme de leite, ó. Você vai ver como o prato vai começar a cheirar agora e pega a gosto, né? Até a da cebolinha que tá aqui na batatinha, a gente já tá sentindo o aroma. Essa batatinha aqui já tá pronta também. Vamos reservar. Vamos tirar ela de lado, reservar. Então aqui eu tenho, ó. Aqui eu vou deixar ele misturar bastante, pra ele pegar a gosto, né? Porque agora a manteiga não pode mais aparecer no prato, né? Então vai ficar aquele prato encharcado. Pesado. Você vai ver que tá subindo gordura no prato, né? Então eu vou colocar um pouco de leite também nele. Já coloquei leite no espinafre. Opa, caiu um pouquinho aqui no fogão. Tô colocando um pouquinho de leite aqui. Tá. Eu já deixei a base do espinafre. É, que eu já coloquei bastante no espinafre. Já bati com leite, né? Então você... A água pode... E ele vai ganhando mais... Mais sabor e consistência, né? Então eu coloquei... Com cebolinha, né? Que vai dar o gosto nele. Não tem como dar errado esse prato, Ananias? É coisa muito boa. É. Se você pegar a receita certinha, você não tem como dar errado, né? Que o mais difícil do prato vai ser você tirar o sal do bacalhau, né? Gente, olha só a cebola, a manteiga, o bacalhau, a batata sauté. A gente tá vendo aqui o cheiro verde, creme de leite. Então aqui agora eu tenho o... E agora o nosso espinafre com leite. Você vê que ele tá ficando consistente aqui, ó. Vou deixar ele bem verdinho aqui, ó. Verdinho. Vou colocar um salzinho ao gosto nele. Coloquei tudo, né? Uma dica muito legal pra quem tá em casa e tá sem sugestão aí. De como preparar o seu bacalhau. Geralmente o pessoal faz salada, né? Pessoal faz salada, tá mais acostumado. Olha essa dica. Aqui eu vou tirar... Aqui eu vou colocar o sal pra finalizar esse prato. Que seria o molho Fiorentina, né? Seria o molho. Esse é o meu molho. Esse é o molho. Então, esse molho, eu vou montar o prato e vou finalizar com risoto. Tá. Vou deixar ele fermentando aqui, um pouco. Vamos lá. E vou montar o prato. Nosso prato tá lindo aqui, ó. Decoradinho. Colocou um limão, alface. Coloquei um limão. O outro eu coloquei um tomate, né? Então eu vou... Aqui eu tenho 250 gramas de bacalhau, ó. Achei bem bonito esse jeito que você tá montando esse prato, viu? Bem colorido. Foi um prato mais ou menos verde, né? Mas que ele vai ganhar uma cor com a batata. Então esse molho já tá querendo ferver um pouco. Ainda não vou colocar nele. Não tá pronto ainda. Eu vou montar a batata. Aqui eu vou montar a batata. Eu fiz ela torneada porque eu vou montar ela em pezinha, assim, ó. Ah. Que é o prato, é... Esse é o capricho. É. Você vai num restaurante e o casal tá apaixonado, aí quer um prato bonito, né? Bem bonito. Você quer um prato bonito, porque a gente tá querendo saborear um prato bonito. Mas isso é pra quem tá em casa também. A família merece, não é verdade, Ananis? É verdade. Se essa semana o pessoal gosta de comer peixe, né? Então vai ter um... Por que não fazer uma apresentação diferente, bonita? Muito boa. E são ingredientes simples, né? Vou tirar essa frigideira aqui. O prato já tá... Aqui tem o meu bacalhau, né? Vontadinha. Então aqui eu tenho o molho. Eu não vou montar esse aqui no prato todo. Tá. Eu vou montar só... Em algum deles. Em duas... Em dois pedaços. Muita gente pode pedir assim, eu quero o bacalhau, mas eu não quero o meu com o molho. Então, ó... Tá aí. A sugestão tá aí. Eu vou deixar de ser o molho. Nessa frigideira aqui, eu vou tirar essa manteiguinha aqui e vou montar o risoto nela, que ficou bastante. Vou montar nessa daqui e fazer o... É só misturar? É só misturar agora. Você pode colocar outro... Eu coloquei o queijo parmesão, mas você pode colocar outro tipo de queijo nele, se você preferir. Aí vai de cada gosto, né? Gente, olha isso. Olha isso. Olha isso. Aqui eu tô... Deixa eu tirar esse aqui. Pode tirar que já tá pronto, né? Começou a levantar a ferdura, pode tirar, né? Pode tirar, porque você não pode ferventar demais, depois de 100 graus, porque o creme de leite corta, né? Então você tem uma temperatura mais ou menos 90 graus, você fica mexendo ele, senão ele vai cortar, né? Esse risoto você coloca ainda nesse prato? Esse risoto eu coloco no prato. Ele é servido um prato francês, servido no alacate, né? Desse mesmo jeito aí, ó. É um prato montado francês, mas sendo que é um prato italiano, né? Esse prato, bacalhau, a fiorentina. Tá bom. Então eu vou montar ele aqui, não sei se ele ficou muito molinho. Aí eu acredito que dá pra montar. Se não é pra montar... É um prato bem democrático, não tem problema. Você já tem um prato montado, você já viu como é que é mais ou menos. Em casa também, você pode colocar ele numa travessa, né? Separado, né? Sim. Pra várias pessoas comerem, ó. Aqui eu tenho o ladinho do prato aqui, ó. Perdece. Ficou bem bonitinho aqui, ó. Eu vou montar um só nesse aqui. Até porque o nosso tempo tá acabando, viu, Ananisa? Eu quero trazer aqui pra mostrar. Tá pronto? Tá prontinho. Tá pronto pra servir. É só sofrer agora? É só sofrer. Que sofrimento, hein? Olha só, a dica, o telefone, o contato do Ananisa já apareceu aí na sua tela, tá bom? Eu vou ficar experimentando agora. Pra quem quiser... Eu vou pegar um pouquinho do risoto também, porque eu sou comilona, viu, Ananisa? O contato dele é o 19-3258-6026. Vem comigo, olha só. Sensacional. Eu quero com molho. Com molho. Eu quero com molho. Faz com molho, tá? Não deixa de fazer com molho, não. Essa é a nossa dica do quadro Bom Sabor de hoje. Eu sou Stacy Motorrada meia... Marорд assim e foi. Até essa. Eu quero ver. Não deixa de fazer com molho. 해요, ainda não deixa de fazer com molho. Abenado. É claro o tipo de olhos. E sei lá. E sei lá. Essa está olnhança. E ela está olhando... E é claro. É uma dúvida mesmo. É claro, é interessante.